Querido? Sim, mãe? Não te esqueças que amanhã, bem cedinho, é dia de ir às compras, é? Ih, moeda, agora não dá tempo de levantar o dinheiro. Dinheiro a qualquer hora? Está na mão! O quê? Pai... O que é, Camila? Só desfile o jogo. Mas, pai, eu viajo amanhã. O senhor já fez o câmbio? Ei! Pagamento no exterior? Está na mão! Epa! Estou bem atrasada para ir à praça. Mãe! Diz filho. A mãe não acha que é riscado levar tanto dinheiro assim na pasta? Quer segurança? Está na mão! Então, pá, o ator principal não veio? É mesmo isso. O cartão Quase Express 24 oferece facilidade, comunidade, segurança e muito mais. Um cartão para pago, para compras, levantamentos, pagamentos em Angola e no exterior. E o melhor é que nem precisas de ter conta no banco. Vem já buscar o quê? Cartão Quase. Está seguro? Está na mão! Tchau! 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 Tchau!